Bom, a gente sabe que o clima é o principal fator de risco para a produção rural, não é? Quando o contrato é uma pólice de seguro, o produtor, em tese, pode minimizar as perdas e recuperar o capital investido na lavoura. Por isso, a subvenção do governo é tão importante. Para a última safra, foram disponibilizados pouco mais de R$ 900 bilhões para o seguro, o plano de seguro rural. O pedido agora do setor era de mais de R$ 3 milhões. Ficou em pouco mais de R$ 1 bilhão. Para a gente analisar esse cenário, esse montante, vamos conversar agora com Arnaldo Mantuan, advogado, sócio do Sales Nogueira Advogados, atuante nas áreas de contratos, consultivo e direito do agronegócio. Arnaldo, boa noite. Tudo bem, meu caro? Boa noite, Sebastião. É um prazer falar com você. Todo nosso. E aí, como é que você viu esse anúncio dos recursos e da subvenção que o governo disponibilizou no plano safra deste ano? Olha, é um anúncio importante, é um anúncio que vem abaixo do que o mercado esperava. Citava-se aí R$ 2 bilhões, no mínimo, destinados para o seguro rural, para a subvenção do seguro rural. Mas existe uma expectativa que, nos próximos anos, a gente consiga chegar nesse tão almejado número. Quando a gente fala de subvenção, é importante a gente separar um pouquinho também as outras opções que a gente teria. Então, a subvenção é um dos caminhos que a gente tem para fomentar o seguro rural. O governo poderia também ter pensado em outros caminhos e outras estruturas que desburocratizassem esse acesso do produtor rural para o seguro ou para algum outro tipo de programa. Que tipo de caminho, de solução, de outra estratégia tem, Arnaldo? Hoje a gente fala, por exemplo, de Open Banking, todo mundo já conhece. Mas a SUSEP também começa a falar de Open Insurance. Então, apólices customizadas, uma tecnologia mais próxima. Os produtores rurais hoje têm acesso ao aplicativo, já se comunicam com a sua instituição financeira, seja ela pública, seja ela privada. A gente tem esses caminhos para que você tenha tecnologia aliado a uma nova possibilidade de contratação desses seguros, que tão importante é para o nosso setor produtivo agrícola. Se a gente tivesse uma área segurada maior, nós não estaríamos enfrentando a situação que a gente está hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. O que se comenta é que as seguradoras privadas estão, inclusive, fugindo, saindo do Estado. Então, muito embora exista esse direcionamento no plano safra desse programa 24 e 25, de um valor expressivo frente ao valor total para a subvenção, é importante que a gente traga para a discussão essas outras possibilidades. Indo um pouquinho além, saindo um pouco do trivial, por que não a gente discutir um pouco cooperativa de seguro? Por que não discutir associações mutualistas? Tem caminhos interessantes que deveriam estar aqui na agenda para a gente fomentar cada vez mais o seguro rural, com diferentes propósitos. Quando a gente fala da sociedade empresária agrícola, quando a gente fala dos grandes produtores, estes sempre vão ter acesso a estruturas financeiras sofisticadas, a contratos de opções. O mercado financeiro tem visto com muito bons olhos essa entrada. Agora, existe um caminho diferente também quando falamos de agricultura familiar. Então, talvez, trazer esses novos players para o mercado, dinheiro novo, com diferentes enfoques, eventualmente deixando esse crédito subvencionado, subsidiado do governo, para aqueles menores que não vão ter esses acessos. Muito interessante essa sua observação. É disponível e é, de certa forma, democrático. O que falta também para o produtor ter essa iniciativa de buscar mais? É uma questão cultural, talvez ainda de falta de conhecimento? Como é que você vê, Hernando? Isso tem mudado. Mesmo as pequenas propriedades, elas têm passado para novas gerações, muito antenadas, muito ligadas com tudo que acontece no mercado. A gente tem aí as agtex também se aproximando cada vez mais desses pequenos produtores. Então, eu não vejo como algo de desinformação. Eu vejo muito mais como uma dificuldade daqueles que precisam acessar essas linhas mais governamentais, mais com esse caráter de dinheiro carimbado por conta de burocracia. Então, se for um enfoque de fato do governo, vamos desburocratizar, vamos criar uma linha direta, um canal direto para que esses produtores que de fato precisem vão ter acesso a esses valores que a gente está aqui discutindo, se é muito, se é pouco, se o valor é suficiente ou não. O importante é chegar lá na ponta, é chegar no produtor para que ele plante e continue ali tendo o seu custeio, o seu dia a dia de financiamento. Eu vejo muito mais o problema de burocratização do que de informação. Ótimo. A gente tem visto muito isso também de produtores e representações também reclamarem muito disso, desse processo aí, de até chegar ao produtor. Agora, essa situação do Rio Grande do Sul, que foi atípica, ela, de certa forma, serviu como um divisor também, não é? Aí, com todo esse cenário das seguradoras, como você disse, até saindo um pouco, talvez um pouco mais de atenção o governo tenha dado nesse plano safra e deu para o Rio Grande do Sul. Talvez a gente comece a mudar isso de forma mais efetiva a partir de agora, então, a ideia de seguro rural precisa estar intrínseca no dia a dia da produção agrícola no país. Isso é uma questão de segurança. Se a gente não tiver esses diferentes tipos de produtores agrícolas pensando nessa parte da segurança, a gente não tem sustentabilidade no longo prazo. Ele vai conseguir plantar um ano, vai ter algum tipo de intempéria climática que está cada vez mais acontecendo, de diferentes magnitudes, em diferentes regiões, e aí, sim, a gente não tem essa sustentabilidade para a próxima safra. Então, é importante pensar isso de uma maneira organizada, com uma ideia de política pública efetiva, que deixe de olhar simplesmente os números, se é mais, se é menos, se foi mais do que nos governos anteriores, se é recorde ou não, mas pensar na efetividade. O que hoje, dado o nosso cenário que a gente tem tecnológico, o nosso cenário regulatório, o nosso cenário de avanço em várias frentes do agronegócio, o que a gente precisa fazer como governo para facilitar, para desburocratizar e para diminuir qualquer tipo de insegurança, seja ela jurídica ou regulatória? A gente tem muitos canais e muitos caminhos importantes para serem trilhados para os próximos planos safras ou para outros programas que o governo deseja. Talvez o governo precise de mais cabeças pensantes para além dos economistas, quem sabe, que são importantíssimos, né? É claro que os valores a cada ano são solicitados mais e o governo tem, a cada ano é dito como um novo recorde no plano safra, mas estratégia e eficiência, é como a gestão que a gente faz do dinheiro da gente, da casa da gente, não adianta a gente ter o salário se não souber usar, assim também, o recurso é importantíssimo, o subsídio ali do juro é importantíssimo, eu venho falando desde o começo do jornal aqui com cada especialista, porque a gente bate muito nessa tecla e ouve muito dos produtores essa dificuldade, né? Que é bonito sim o anúncio, é bom, é importante, mas precisa que esse caminho seja bem trilhado e aí a gente tem outras alternativas, é preciso mostrar isso também, é um papel do governo também, né? Mesmo que não seja aqui o plano, que vai dar para o governo lá uma percepção de que está fazendo algo e é preciso, mas a agricultura toda depende de outras estratégias também, né? Mas, de qualquer forma, só para a gente concluir a nossa conversa aqui, você viu de forma positiva um avanço ainda assim nesse plano anunciado agora, né? Não dá para a gente desanimar, né, Arnaldo? Exatamente, temos que ver o copo meio cheio, né? É sempre importante esse foco, é sempre importante ter o governo comprometido com esses temas da agenda da agricultura, mas é importante destacar também o trabalho que foi feito nos últimos dias, principalmente, dos vários setores, das frentes, do Congresso, tentando puxar cada vez mais o tema para aquilo que é importante para o setor. Um ponto que me alegrou bastante, pessoalmente, foi a separação das próprias solenidades, né? Se a gente vai falar de agricultura familiar, muito embora ela componha, junto com a agricultura empresarial, um setor único no país, a gente tem enfoques diferentes, né? A gente tem um enfoque social muito importante quando fala de agricultura familiar. Do lado empresarial, por outro lado, não. Aqui é importante para a balança comercial, é importante para a nossa economia, economia pura. Então, isso é importante, isso é o copo meio cheio. O que é o copo meio vazio que eu vi dos anúncios, pelo menos, que a gente teve hoje? Às vezes, uma confusão dos entes ali, dos nossos governantes e dos ministros, tratando as coisas de uma mesma maneira. A gente tem enfoques diferentes. Então, se as solenidades são diferentes, a forma de se comunicar, as mensagens que precisam ser passadas, elas são importantes. E elas precisam também ser adaptadas para que o mercado, como um todo, sinta segurança e sinta esse comprometimento do governo com aquilo que está sendo anunciado. E aí, também, as ações diferentes, com atenção, para que cada segmento merece e precisa ser para ser eficiente. Falando da agricultura familiar, essencial para a segurança alimentar, para o nosso dia a dia. Pelo menos 70% do que chega à nossa mesa. É claro que a agricultura empresarial e a agricultura das nossas commodities para a economia são extremamente importantes. Mas a gente precisa dar mais atenção, mais incentivo. O governo também acenou com mais atenção à agricultura ecológica, na agricultura mais conservacionista também, que não é nada concorrendo ou substituindo com a outra agricultura. São complementares necessárias, né, Arnaldo? Exatamente. Somos parte de um mesmo setor, sem cabo de guerra ideológica. Acho que é isso que a gente precisa nesse momento. Arnaldo Mantuan, foi muito bom conversar com você, meu caro. Muito obrigado, advogado, sócio da Salles Nogueira Advogados. Um prazer grande, volte mais vezes. Muito obrigado, um prazer, um abraço.